E a estrela do vídeo de hoje será uma caixa de leite? Tchau! Oiê! Vídeo novo no canal e hoje o DIY tá muito legal, gente. Eu vou ensinar como transformar uma caixa de leite simples, dessa aqui mesmo, tem caixa de suco nesse modelo também, em um lindo vaso pra você decorar uma festa. Parece muito estranho, né, gente? Essa caixa aqui tem cara de vaso? Não, né? Mas eu vou deixar. É muito fácil de fazer. Olha aí! Então comecei reaproveitando caixa de leite. Abri ela e higienizei bem. Usando esse molde, passei pra caixa. E eu vou disponibilizar ele pra quem quiser. O link tá aqui embaixo do vídeo. Pra um vaso são necessários quatro partes. Vinquei ali a base. No molde tem a marcação pra seguir. Unir duas partes e colei fita por toda ela. A parte de baixo ali eu deixo sem. Feito isso, eu coloquei ali outra parte e também prendi com fita. Antes de colar ali o último, eu dobrei ao meio. Isso vai facilitar muito. Aí é só seguir como eu estou mostrando no vídeo. Com as mãos eu fui modelando o vaso, empurrando algumas partes pra fora. A parte de baixo eu também prendi com fita. E vai ficar assim. Essa é a estrutura do vaso. Pra próxima etapa, eu coloquei em uma vasilha um pouco de cimento. E fui acrescentando água aos poucos. Também é necessário cola branca. Tem que ser uma de boa qualidade. Eu usei da Tecbond. Massa pronta. Agora é só passar por todo o vaso. Aí, deixe secar bem. Depois, passe em outra camada. Agora usei argamassa e um cartão velho que eu tinha por aqui. E aí, sem mistério, eu fui espatulando, passando ali por todo o vaso. Depois de seco, eu lixei pra deixar o mais uniforme possível. Pra pintar, eu usei tinta spray, também da Tecbond. E tá pronto! Um vaso lindo e totalmente reciclado. E olha só como ficou lindo nessa festinha com tema melancia. Vaso feito em casa, festa feita em casa. Perfeito pra essa época de quarentena que estamos vivendo. Moleza de fazer, né, gente? É só ter paciência e seguir o passo a passo ali. Não é muito rápido de fazer, porque você tem que respeitar o processo de secagem e tudo. Mas não tem segredo. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E acesse também o meu site de festa, que é o festadecasa.com. O link vai estar aqui embaixo no box de informação. Lá tem muitas festas lindas pra te inspirar, pra você fazer em casa, gastando pouco. Um beijo. Ah, se você ainda não me segue no Instagram, me segue por lá. Tô postando várias fotos, inclusive da Manu, que tá gigante, gente. Mês que vem, minha bebê já vai fazer dois anos. Como assim o tempo passar muito rápido? É isso então, agora sim. Beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto